Boa tarde, todos e todas. Havendo números legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 68ª sessão ordinária, que iniciada às 12 horas e 33 minutos, encerrou-se às 12 horas e 57 minutos. Senhora Presidente, como não há mais oradores escritos, só eu estava escrito, eu abro mão da minha oratória para que a senhora possa encerrar a... Muito obrigado, deputado Luiz Paulo. Não havendo orador escrito, a presidência suspende os trabalhos até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.